Pra começar, eu sempre fui a ovelha negra da família. Eu tava com os meus 16 anos de idade quando eu reencontrei um ex-amigo meu da escola, que quando nós éramos mais novos, nós aprontávamos demais. A gente fazia muita bagunça, ficava nos intervalos juntos, nossa, era muito bacana. E a gente se reaproximou, começamos a nos envolver. Um dia após aula, ele me deu um beijo e o meu pai viu e convidou ele pra ir lá em casa. E aí, eu descobri que ele já era amigo dos meus irmãos. Então, os meus pais já sabiam quem ele era. Ele era bonito, era loiro, dos olhos claros. Enfim, o meu pai falou pra ele que eu não era uma menina de ficar em rua. Então, se ele quisesse ter alguma coisa comigo, a gente tinha que namorar. E assim foi. Só que detalhe, ninguém me perguntou se eu queria namorar. Eu peguei, mas a gente continuou e namoramos, começamos a namorar. Eu fiz 17 anos de idade, começamos a ter relação sexual. Começamos a ficar, fica aqui, fica ali. Descobri que tava grávida no meu auge dos 17 anos de idade. Eu falei, como que eu vou contar, né? Contei pra minha mãe. A minha mãe me deu uma surra. Ela me bateu que eu fiquei cheia de hematomas. Nossa, foi muito difícil. Ele foi lá em casa conversar e falando pra pedir pra deixar então com que eu morasse com ele, né? Já que ele era o pai da criança e tal, pra poder ficar junto comigo. E minha mãe bateu o pé e falou que não ia não, que eu só ia morar, sair de casa e morar fora quando eu fizesse 18 anos de idade. Mas como eu e minha mãe tínhamos brigado e ela tinha me agredido, eu tava cheia de hematoma e ainda tava grávida. Eu comecei a fazer pirraça e falei que eu ia sair de casa sim. E ela falando que não, eu falando que sim, o meu pai virou e falou, deixa ela ir. Deixa ela ir. Eu fui. Mas eu não fui porque eu amava ele, porque eu não amava ele como homem, sabe? Mas ele era o pai do meu filho e aí eu fui por birra. Eu fui pra implicar minha mãe. Eu fui pra, sabe, mostrar pra ela que eu mandava em mim, que eu era dona do meu nariz. Sei lá o que eu queria fazer e mostrar pra ela. Fui morar com ele. Acabou que era um pouco conturbado, assim, né, a vida, tudo. Acabei tendo um aborto espontâneo com quatro meses, né? Só que eu já estava morando na casa dele, já tava, digamos, cômodo ali do jeito que a gente tava vivendo. E a avó dele ficou doente. E eu ajudava ele com a avó dele. Então, eu acabei pegando essa responsabilidade pra mim. Passou o tempo e a gente acabou mudando de cidade, de bairro, né? Mudamos pra um lugar um pouco mais longe. Mas a avó dele foi ficando cada vez mais doente. Aí nós decidimos, então, voltar a morar lá perto da casa da minha mãe. Nós pegamos e fomos. E assim, ele chegava estranho. Ele chegava... Ele chegava estranho. Ele não chegava normal. O jeito dele agir, dele falar, dele olhar. Tinha alguma coisa que não tava certa. E eu até um dia perguntei pra avó dele se eu não tava ficando louca. Se realmente ela via isso. E ela falou pra mim que realmente via que ele não tava bem. Que eu tava certa. Mas ela me fazia prometer de que eu nunca ia largar ele. E eu, claro, né? Muito boba. Inocente. Imatura. Sempre prometi a ela de que eu nunca o largaria. Nunca deixaria ele. Até que um dia eu descobri que ele estava cheirando cocaína. Nossa, isso foi um baque pra mim. Eu fiquei muito mal. E a gente acabou tendo... Começou um ciclo de brigas ali. Eu não queria que ele fizesse isso. A avó dele tava doente. Ele largou o emprego. Porque a avó dele piorou. E ele largou o emprego com o intuito de cuidar da avó dele. De dar mais atenção pra avó dele. Mas mentira. Ele saía. Ficava o dia inteiro na rua. E sobrava pra eu cuidar dela sozinha. O tempo foi passando. Eu peguei e descobri que tava grávida de novo. E assim, a situação era muito difícil. Não era fácil. Mas dessa vez eu tive o apoio da minha família. Minha mãe, quando viu, eu tive. Minha primogênita, linda, maravilhosa, princesa. Minha mãe, minhas irmãs. Porque eu, gente, eu tinha irmãs mais novas do que eu. Mas minha mãe nunca me deu a responsabilidade delas pra cuidar. Então eu não cuidava de criança. Nunca cuidei de criança da vida. Minha filha foi a primeira criança que eu cuidei. Então minha mãe me dava todo esse suporte. E era muito bom ter esse suporte dela, né? Lá dentro de casa. Cinco meses depois do nascimento da minha filha, a avó faleceu. Quando a avó morreu, a família inteira dele virou as costas pra ele. Só eu que fiquei lá cuidando, ajudando ele, cuidando dele. E fazendo tudo que eu sempre fiz, né? Só que, com o tempo, ele começou a ficar agressivo. E ele começou a me agredir mesmo, a me bater. E eu, com uma filha pequena. E aí ele me batia. Ele me humilhava. Ele cheirava. E eu não abaixava a cabeça, não. Eu batia nele também. Só que, claro, ele tinha mais força do que eu. Então eu sempre saía na pior. Até que teve uma vez que ele chegou, que ele começou a brigar comigo e me mandou embora. E assim, ele sempre vinha me agredir, jogava na minha cara que eu não tinha coragem de ir embora. Tipo, que eu era fraca, que eu não ia. Porque eu prometi pra avó dele que eu ia ficar com ele. Só que ele pensou assim, que ele podia me bater, cuspir na minha cara. E eu ia continuar com ele porque eu prometi ir pra avó dele. Só que como eu tava com a minha filha pequena e as prioridades mudam, a cabeça da mulher muda, eu decidi que eu não ia ter vergonha de contar pra minha família e de ir embora dali, né? Porque eu já tava cansada da situação. Até os vizinhos ficaram passados. Porque até os vizinhos estavam acostumados já com as nossas brigas, com as nossas gritarias. Quando ele me mandou embora, que eu peguei minha filha, minhas malas e tava indo, ele começou a ajoelhar, implorar, perdão, nossa, fica comigo e tal. Mas eu não tive pena. Fui embora de lá com a minha filha e decidi morar, voltar a morar com a minha mãe. Continuei a vida ali bem de boa. Depois de seis meses, seis meses depois que eu estava sem ele, eu comecei a passar muito mal, fui no médico e descobri que estava grávida de seis meses. Ou seja, quando ele me mandou pra fora de casa, que ele me mandou embora, eu tava grávida de um mês dele. E aí, eu fiquei assim, nossa, que baque, não acredito que eu tô grávida novamente, né? Eu também expliquei pro médico a situação. Mas, enfim, ele pegou, descobriu que eu tava grávida e veio saber se a filha era dele. Ele quis voltar, ele quis tentar de novo e eu fui muito firme e forte na minha decisão. Eu falei, não, eu vou ter a minha filha, eu vou criar as minhas filhas, eu já faço o papel de pai e mãe na vida de uma delas. Então, agora com a outra não vai ser diferente, eu vou continuar sendo o pai e a mãe. Eu prefiro que seja assim. Enfim, ele acabou tendo que aceitar. Hoje eu tenho 25 anos de idade, eu crio as minhas duas filhas, eu me casei com um homem muito calmo, muito tranquilo, totalmente oposto do relacionamento que eu tinha. Minhas duas filhas, uma é muito, sabe, extrovertida, a outra já é mais caladinha, introvertida. Elas são totalmente diferentes, mas elas são os meus tesouros. O pai, ele não liga, ele não se importa, ele não vem ver, ele não dá atenção. E o pior de tudo é que a família dele mora pertíssimo de mim e eles não fazem questão nenhuma de incluir as minhas filhas na vida deles. Então, eu também não faço questão. Mas no começo dessa história toda, o que eu mais falo para as pessoas quando eu compartilho a minha experiência é que tudo isso que eu vivi foi a situação na qual eu me coloquei. Quando o meu pai, ele falou que eu não era uma menina de rua e que se o rapaz quisesse ficar comigo, tinha que me namorar, eu poderia, né, já tinha 16 anos de idade, eu poderia ter imposto a minha opinião, ter tido voz e ter falado, não pai, eu não quero namorar com ele, eu prefiro que a gente não tenha nada. Ou quando a minha mãe falou para mim que não era para eu sair de casa e eu fui morar com ele por birra, fui morar com ele para implicar a minha mãe, com certeza se eu não tivesse ido para implicar com ela, tivesse ficado certinho em casa, tido a criança, talvez pode ser que aí a gente tinha conseguido colocar o relacionamento no lugar. Ou não, eu tinha me poupado de ter passado por tudo isso que eu passei. Eu busco um propósito dessa história, que é saber que eu deveria ter tido essas duas crianças, é a melhor forma de aceitar as minhas escolhas e as minhas decisões, né. Mas fica para você que é novo, que é jovem, né, quando o pai impõe que você tem que namorar, ou quando você sai de casa por birra da sua mãe, pense duas vezes, porque você às vezes está saindo da sua casa, que é a sua zona de conforto, para ficar na casa dos outros, ser humilhada, ser xingada e ainda ter que voltar para casa com uma criança para sua mãe cuidar. Oi, né, Cats? Acredito que a história fala bastante no final, né. A gente tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos, com sair de casa por raiva, por aceitar morar na casa de alguém. Gente, isso de sair da sua própria casa para morar na casa de alguém é um dos erros que eu encontro aqui no canal. Acho que a porcentagem, uma das maiores porcentagens de erro que eu encontro aqui é sair de casa para morar na casa da sogra, sair de casa para morar na casa do namorado, sair de casa, sempre o final é triste, é muito difícil você encontrar um final feliz, encontrar um final que realmente vale a pena. Tem? Claro que tem. Acontece? Óbvio que acontece. Mas quando vem, ah, você saiu de casa porque sua mãe está pedindo para você não fazer e você, para contrariar, ela vai lá e faz. Ah, porque seu pai está obrigando você a fazer tal coisa e você não teve voz para se defender, foi lá e fez o que seu pai pediu, sabe? É muito importante a gente dar ouvido aos nossos pais e ter voz também, né? Escutar o que os nossos pais estão falando para eles escutarem o que a gente está falando também. Mas essa relação tem que ser construída desde a nossa infância. E nós que somos pais que devemos passar esse tipo de apoio para os nossos filhos. Então se você já passou por isso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.